Olá, pessoal. Saudades de vocês. Eu peguei dengue. Foi horrível. Quase morri. Mas, justamente vou falar para vocês sobre essa... É que muita gente esta pegando dengue. Parece que esta com epidemia. Tanto aqui em Campinas, como na Americana. Provavelmente eu peguei lá. Bom, o que são os sintomas? Eu vi que tem uns vídeos que as pessoas falam, mas... A primeira coisa, o dengue tem febre. Quando você pega dengue... Se não... Se precisar, não pega. A melhor coisa é que se você pega nada, não pega dengue. Se falta nada, não falta dinheiro, gente. Mas, se pegou, azar. Bom, já foi batizado. Então, você não tenha medo. É uma chance de você renovar as células. Ok? O primeiro dengue que começa a atacar, é atacar a sua medula. Então, você começa a ter leucopenia. Começa a diminuir as plaquetas. Isso é mais assustador. Começa a ter manchas. Então... Esse é um ataque geral. É direto. Começa a atacar as suas medulas. Então, ataca o seu fígado, os rins e o pulmão também. Então, a primeira sensação quando os primeiros 2 dias é mais forte... É a febre. A febre está em cima de 38 graus. Quando você tem febre e não tem sintoma de gripe... Com certeza, é um dengue. Ou tem o chikungunya, ou qualquer outra coisa. Zika, é uma virose. Bom... A primeira coisa que você vai fazer... O que você vai fazer? Não tenha medo. Você percebeu que uma criança está com febre... Seu filho está com febre, tudo bem. A primeira coisa é deixar a febre acontecer. Então, até 40 graus é normal. Se passou em cima disso, não. Mas, menos disso, deixa... Ajuda a gripe. Porque esse é o primeiro contato com o vírus. O seu organismo tenta matar esses vírus. Então, deixa a gripe acontecer. Deixa a febre acontecer. Tá? Isso é mais importante. Então, a primeira coisa que a pessoa começa a ter febre... É começar a tomar antitérmico. Não toma antitérmico. Ok? Isso é a primeira coisa mais importante. Para você ficar 2 dias com febre... Deixa a febre acontecer. Então, o que você pode fazer? Ah, meu filho está sofrendo. Tá. Dá um banho quente. Mais quente possível. Não dá banho frio, nem morno. Ok? A sensação de febre é que você sente frio. Quem está com febre? Talvez aquelas pessoas... Ah, toma banho frio. Porque ele não sabe o que é febre. A febre é a sensação, a diferença de temperatura. Quando você está muito quente por dentro... Você sente o ambiente frio. Por isso que você sente frio. Então, quando você tem febre, você sente a cara frio. Nessa hora é para você tomar banho quente. Não é frio. Tá? No final, quando você termina o banho... Você se agasalha. Coloca cobertor. Criança, você toma banho bem, bem, bem quente. Mesmo com o ambiente fechado. Depois enrola a cobertor. E aí você pega um chá. Você pode fazer chá de gengibre. Você pode fazer chá de gengibre. Não tem problema. Chá de gengibre, você pega um copo de agua... Põe 3, 4 fatias de gengibre. Ferve, como chá mesmo. Você pode colocar um mel. Uma colher de mel. Mel silvestre é melhor. Para tosar. Você pode colocar um limão. Esprime um limão. Tem que ser quente. Você pode colocar... Já é um mel, já é gengibre. Pode colocar 40 a 50 gotas de própolis. Mas, por que você vê que o própolis pode matar vírus? Tá? Ele também é antibacteriano, antivírus. Então... Você coloca isso... Se for criança, coloca 40 gotas. Se for adulto, pode colocar 50. Criança pode reduzir... 30, 40... Ou adulto... Você quando pega 2 pegadas, dá 40. Não é? Um homem adulto, em cima de 12 anos... Põe 50 gotas. Você pode tomar 2 vezes por dia. Nessa composição. O gengibre, chá pode tomar várias vezes. Você tomou... Como é muito quente, então... Agasalha até você transpirar. Quando você transpirar, mede a temperatura que esta baixa. Ok? E deixa a criança dormir. Pode ser, primeiro dia, segundo dia, 2 dias... Você mesmo, pode ficar deitada. Só toma agua. Então, o mais importante do dengue é a hidratação. Então, quando você faz o exame de sangue... Quando aconteceu isso, já com febre... Então, recomendo que você vá no posto... Vá no laboratório particular de análise... E você mesmo pode... Ah, mas não tem solicitação. Não precisa. Você vai lá, pede o hemograma completo. Ok? Você fala, estou com suspeito de dengue, não tem convênio... Você paga 30 reais, qualquer laboratório faz. Leitura. Na hora pode sair. Entre 2 horas, a leitura pode sair. Você fala, peço urgência. Pago um particular... Você vai sair do hemograma na hora. Daqui 1 hora, 2 horas, pode sair. O laboratório mais demorado pode sair de 4, 5, 6 horas. Isso é o máximo. Porque é uma leitura da máquina. Você colocou lá e já sai. Bom, o que você vê na leitura do hemograma? A primeira coisa mais importante, você vê leucócitos e plaqueta. A plaqueta caiu. 150 até 450 é normal. A plaqueta pode cair 100.000. 130.000. E aí, começa a sentir mal. Começa a sentir mal. A leucócita também pode cair. Pode cair 2.000. Pode cair 2.500. Embaixo de 3.000 já esta ruim. Então... A outra, o hematocrito... Quando você tem hemácias, a hemoglobina... Não tem problema. O hematocrito, quando a hemácia começa a diminuir a hidratação. Aí também é um problema. Normalmente você não pode passar em 46%. Quando você vê... O hematocrito já aumentou. 46%, 45%. É para você começar a tomar cuidado. Então... A primeira leitura que você faz esse exame... Pode fazer todo dia o hemograma. Pode ser um dia sim, um dia não. E aí, entra a hidratação. Então... Você vai tomar... Mas a pessoa fala que esta com muita dor. Você pode tomar tipirona, 1 grama. Não é? Mas quero erva. Erva pode ter carro do diabo. Ok? Você lembra? O carro do diabo pode ter 2 comprimidos para tirar dor. Não é? É só isso. Se tirar dor, esta bom. Não é? A perna esta cansada, esta pesada, então... Deita. Fica tranquilo. E começa a hidratação. Que quantidade de hidratação? Quantidade de soro que você pode tomar... Você pode hidratar. Se você conhecer alguém... Não vai no hospital, nem é particular, nem público. É um inferno. Você espera 3, 4 horas para tomar 1 litro de soro. Parece que esta pedindo. Implorando as pessoas. Se você conhecer alguém da farmácia, de sua confiança, enfermeira... Faz um soro em casa. Não é? Pega um colega, alguém que sabe pegar a via... Faz soro em casa. Pronto. Você hidratou 1 litro de soro, acabou. Por mais que precise, você precisa colocar um dipirona dentro... Para tirar essa dor. Mas, soro é suficiente. Ah, mas não quero fazer soro caseiro. Como que faz? 1 litro de agua, 1 colher de açúcar... 1 colher de sopa de açúcar ou de mel. Coloca 1 colher de sal. 1 colher de café de sal. Então, 1 litro de agua... 1 litro de agua, pega 1 litro de agua... Coloca 1 colher de sopa de açúcar ou de... Precisa glicose, gente. O de mel. E 1 colher de café de sal. Pode ser sal de Himalaia? Pode. E você toma esse soro. Ah, não tem. Não sei fazer. Compra gator leite. Também. Quando vai tomar? Ou agua de coco de caixinha. Agua de coco natura é bom? Também você. Mas, se você tiver... Se não tem nada... Você faz esse soro caseiro mesmo. Toma quantos litros você pode tomar? 3 litros de soro. 3 a 4 litros de caixinha. Não adianta tomar agua. A agua esta enjoo e você vai urinar. Não vai fixar. Ok? O que hidrata é sal. Então, tem que ter sal. O soro tem que ter sódio, gente. A desidratação começa a perder sódio. Então, hidrata até você sentir melhor. Não tentar fazer esforço. Porque vai estragar o seu fígado. Quando você faz exame de sangue, se você quer mais DGP, DGO, gamma GT... Tudo vai alterar. Porque vai estragar. É bom você fazer só hemograma. É coisa mais simples. Tem pessoas que falam, posso fazer IgG, IgM... Para ver se é dengue para confirmação? Pode ser. Mas, pode ser que uma semana esta negativo. Tem alguns que parecem positivos, outros que não. Então, não é um exame confirmativo. Depois de uma semana sim. Aí você faz o exame, você pede confirmação, dengue. Coloca sim. IgM, IgG, vai parecer positivo. Mas, isso não quer dizer nada. Você já tem. E outra coisa mais importante... Não fazer esforço. Eu passei 2 dias mal. No terceiro dia comecei a trabalhar. No quarto, quinto dia comecei a trabalhar. E me sinto bem. Bem não. Mas, eu fiquei meio cansadinho. Aí quando eu confirmei o exame... Aí que desaba. Você fala... Estou contendo aqui. E aí você sofre. Mas, tudo bem. Descansei mais 3 dias. Estou voltando hoje. No primeiro dia de trabalho. Depois de 8 dias. Eu peguei o dia primeiro. Bom. Uma das coisas mais importantes do dengue... É aumentar a sua imunidade. Ok? Então, além do próprio, você pode aumentar a imunidade. Água para limão. Muito importante. E ainda, você pode fazer o suco que eu fiz também. Com inhame. Você pega inhame médio. Lava bem com a escova. Bate com casca. Isso é mais importante. Muita gente não sabe. Pode fatiar. Bater com casca. Cru. Não cozinhar. Não precisa cozinhar. Se você quer cozinhar também, pode comer 1 inhame por dia. Cozido, fazer purê, fazer o que quiser. Bate o suco também. Então, você pega 1 inhame médio, pode usar meio litro de agua. Você pode usar agua de coco nessa composição. Bate o inhame. Coa. E dentro desse inhame... Você pode colocar limão. Esprime o limão. Então, aumenta a imunidade. Quando eu vou tomar? Você pode tomar 2 inhames por dia. Um de manhã e uma tarde. Junto com essa agua. Agora, se você não colocou agua de coco, você colocou agua mesmo, potável... Então, acrescenta 1 litro. Coloca 1 colher de sal. 1 colher de café de sal. Ok? No inhame. Ok? Para você aumentar o mesmo tempo a hidratação. Tem gosto de maisena. Não é nada demais. Você pode fazer esse suco para aumentar muito a sua imunidade. Então, você pode ir com limão. Existe uma vitamina C com... Sabe aquela redoxona? Redoxona? Que do baia tem vitamina C de 1 grama. Tem 5, 10 miligramas. E ainda tem vitamina D. Isso também é uma boa opção. Você pode pegar esse inhame e bater no suco... E colocar uma vitamina C. Efervescente. Coloca dentro e pode tomar. Então, quando você vai tomar? Toma 1 grama de vitamina C por dia. Com 10 miligramas de zinco. E junto com esse inhame é suficiente. Então, quando você não tem certeza... É 7 dias que você vai recuperar do dengue. Primeiro 2 dias. Você pode melhorar bastante. Terceiro dia você pode levantar, andar um pouco. Mas não faça esforço. Não faz o que eu fiz. Trabalhar 3 dias. Depois quando a confirma sai fica... Ah, estou doido. Não. Você se descansar é possível. Para não... Principalmente quando acaba o dengue. A febre passa. Ainda tem uma recaída. Então, você... Depois de 24 horas é muito perigoso. Você tem que tomar cuidado disso. Então, o primeiro impacto que o vírus... Quando baixa, depois ele vai a uma revolta. Parece uma revanche. Então, você toma cuidado disso. O importante é você... Pode baixar a febre. Baixar a febre é só hidratar. Começa a hidratação. Nesse tempo você pode tomar carro de água. 350mg. 2 cápsulas, pode tomar 3 vezes por dia. Ele protege seu fígado e seu rim. É uma erva para tirar a dor. É muito eficiente. Tem pessoas... Ah, eu posso tomar outra coisa também. Também anti-inflamatório também tem... Sabe aquele talo do abacaxi? Aquela caloça no meio. Meio duro. Aqui lá tem a bromelina também. Anti-inflamatório. Também pode funcionar. Então, simplesmente, se você quiser... Compra tipirona. Que é mais simples. É um bloqueador de enzimas de dor. É mais seguro também. Nesse tempo, pelo amor de Deus, você não toma aspirina. Então, pode ter dengue hemorrágica. Então, sempre quando você faz o exame... Você conta o hemograma quando você olhar. Para a queda. Baixo de 100.000. Aí você precisa procurar um médico. Precisa pensar em se internar. Isso é muito importante. Você pode... Eu acho que quando o hospital esta lotado nessas epidemias... Pode ser que não consiga nem a vaga, nem consulta. E mora. Ah, você tem um plano. Não adianta. Esta com muita gente. Então, vai lá no laboratório. Faz um laboratório de análise. Qualquer lugar tem. Nesses grandes laboratórios. Pede hemograma. Estou com suspeito de dengue. Quero ver o hemograma. Você paga 30 reais, 20 reais. Você faz. E começa essa hidratação. Isso é o mais importante. Ah, mas eu não faço o exame. Mas eu sinto como sintoma de dengue. Quase certeza que estou com dengue. Também começa a hidratação. Não tem medo. Não tem muitas coisas que fazer. Ok? O mais importante é descansar. Controlar a febre. Ajuda a febre a baixar. Então, você toma um banho quente para ajudar a febre baixar. Tirar a dor. E descansar. Hidratação. Você sempre vai tomando esse líquido. Tomando agua. Você pode tomar 3 litros de agua de coco. Além de 3, você pode tomar 1 ou 2 litros de agua ainda. Em cima disso. Só que você tomar daquela maneira é errado. Não pode tomar agua e vai na bexiga. Não. Toma um coli, um coli. Um pouquinho, um pouquinho. Hidratação é importante. Você toma devagar. Se você esta tomando soro, caseiro. Um coli. Um coli. Deitar na cama, sentindo TV. Fazer um programa alegre. Tomar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso para você hidratação. É a mesma coisa como se a hidratação entra venosa. Como você sabe que esta hidratado? A sua pele começa a ressecar. Começa a ter manchas vermelhas. Quando começa a ter manchas vermelhas? Porque perdeu a hidratação. Não é suficiente. Gente, precisa hidratar mais. A pele, boca muito cega. A pele começa a fragilizar. Encheu. Encheu a mão, encheu o rosto, encheu o pé. Faltou hidratação. Gente, precisa hidratar mais. Está faltando. Ok? Então, é essa hora que você precisa fazer hidratação. Mas, 7 dias, 1 semana... Se você conseguir uma hidratação entra venosa... Um litro... Um dia, outro dia pode ser mais um litro... Uma, duas vezes é suficiente para você se sustentar. Você se sente bem. Tá? E aí você mantém a calma. Você não vai comer gorduroso, não vai cansar o seu fígado, não vai tomar álcool de jeito nenhum. Ok? Ah, mas eu não estou conseguindo comer. Come coisa leve. Isso é o mais importante. Ok? Comer comida mais leve. É uma coisa que você pode comer. Uma fruta, uma sopinha... Aquilo que você consegue comer. Porque você não pode atacar o fígado. Não pode cansar o seu fígado. Então, você precisa de recuperação. Ah, mas eu vou emagrecer? Vou perder alguns quilos. Não tem problema nenhum. Come aquilo que você... Mais fácil de... Eu fui muito bem... Eu como ovo. Tem gente que não gosta do cheiro de ovo. Então... Você pega uma tigela, bate 3 ovos... Põe a mesma quantidade de agua, bate bem... Põe no microondas, 3 minutos... Pronto. Faz um creme de ovo... Põe shoyu e come. Mantenha o alimentado, manter hidratado. Isso é o mais importante. E descansar. Até você recuperar. Você vai perceber que você esta recuperando. Uns poucos. E aí você acompanha o hemograma. Um dia sim, um dia não. Ou se você quiser, todos os dias, pela manhã... Você faz um exame de sangue. Pelo menos esses 5 dias. Acompanhar se realmente estou recuperando ou estou piorando. Então, quando você piora... Como você sabe que piora? A plaqueta esta baixa. Esta baixa, você vai internar. Baixa demais. Baixa. Acha que é 50.000? Muito baixa. 100.000 esta baixa. A 150.000 em cima é normal. Então, esta com 130, 120... Tudo bem. Se você não morre. Mas, você precisa ser observado. Você mesmo pode observar, cuidar dentro de casa... E manter ligado. Se precisa, se internar. Se precisa de necessidade de internar... Se pede para as pessoas de internação. Não é? Tem as pessoas que quando a febre é muito alta... Também você precisa baixar um pouco a febre. Controlar. Então, é importante que você olhe, observa... E tirar os sintomas. De dor, de febre... E de hidratação. Você precisa hidratar. E aí, você começa a perceber a sua recuperação. A uns poucos. Ok? Essa é a minha experiência... Era para se gravar antes, sem que eu pegasse. Mas, como eu não pego... Também não sei exatamente o que você sente. Quer dizer, eu sinto... Aquilo que... Eu fiquei no início... Eu achava suspeito de tanque. Eu não tenho muita importância. Sábado, domingo, eu fiquei dormindo o dia inteiro. Quando chegamos na segunda-feira, eu falo... Quero trabalhar. Suspeito. Tudo bem, amanhã eu faço. Acabou de não fazer o exame de tanque... Eu achando que é um tipo de virose... Simplesmente eu não descansei. Descansa 2 dias, trabalhei 3 dias. Aí que deu uma resistência muito mais baixa. Quando eu percebi que a coisa está feia... Já... O vírus já começou a tomar conta. Então, é bom que você comece desde o início a descansar. Não... Ah... Estou bem. Mas, pelo menos, primeiro 2 dias. Quando você melhora... Se o trabalho for leve também, não tem problema nenhum. Não foi... Por causa que eu cansei demais. Acho que por mais que descuido de como estou trabalhando... Eu não hidratei tanto. Eu só tomei agua. Não foi agua de coco. Não foi uma hidração direta. Então, deu 3 dias... Deu mole para a tanque. Aí... Precisa mais de 3 dias descansar. Mas, se você descansar bem diretamente... Uns 3, 4 dias, você fica super bem. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.